O concurso às sete maravilhas da Estrada Real vai selecionar marcos do trecho que compreende os 1.600 quilômetros de extensão da estrada. Ela foi aberta há mais de 300 anos pela coroa portuguesa e passa por 199 municípios em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, 20 locais foram pré-selecionados pela equipe organizadora do evento, que levou em conta aspectos como relevância histórica e natural, beleza cênica e a inserção em um dos caminhos reais. Entre esses atrativos está o Museu Imperial. Essa indicação nos serve como uma força a mais, um atrativo a mais para discutirmos a nossa história, porque essas estradas eram, por excelência, encurtamento de distâncias, era uma forma de fazer com que as pessoas pudessem chegar a Minas Gerais de uma forma mais rápida. E Petrópolis foi criada exatamente a partir dessa lógica. Petrópolis era um ponto do entroncamento entre esses dois destinos, enfim, passando aqui, passando pela fazenda do Córrego Seco. Mas para que o museu se torne uma das sete maravilhas da Estrada Real, ele precisa da ajuda dos metropolitanos. A votação acontece pela internet e vai até o dia 2 de janeiro. Basta acessar www.institutostradareal.com.br. Entre no link e participe da votação. Coloque seu nome e endereço de e-mail. E escolha o Museu Imperial. Maurício acredita que com a classificação de Petrópolis na eleição das Sete Maravilhas, o turismo vai crescer na região. O telespectador tem até o dia 2 de janeiro para votar. E é uma forma de prestigiar a cidade de Petrópolis. Fazer com que Petrópolis tenha mais atrativos, tenha mais público, mais fluxo de visitação para alimentar a economia da cidade, para que nós possamos levar o nome de Petrópolis mundo afora. E é uma forma de prestigiar a economia da cidade, para que nós possamos levar o nome de Petrópolis.